Oi amores, no vídeo de hoje eu vou passar o café que é da Nath, esse esmalte ele é tão lindo e vocês não sabem né, eu gosto tanto da cor dele porque gente, esse aqui eu lembro quando eu era criança a minha tia passava muito e eu sempre amei a cor dele e eu lembro que esse tom tinha no da Risqué, só que eu nunca mais eu achei o esmalte marrom assim, então eu lembro que a minha tia passava esse, passava o Rebu por cima, ficava uma cor perfeita, uma cor maravilhosa e daí a Nath tem esse né, que é idêntico gente, e assim, porém a pigmentação do esmalte da Nath é melhor que o da Risqué, então tá um arraso, eu gostei bastante desse café, e aí eu venho fazendo a palitação normal né, e vocês podem notar que ele é bem chocolate mesmo, é aquele marrom que é marrom né, que é a cor que a gente gosta, e aí eu fiz uma misturinha, eu vou usar aqui o esmalte que ele se chama Divas, Divas ou Diva, uma coisa assim, que ele é da Ana Hickman, ele é esse aqui que ele é meio furta cor, eu achei que ele era uns glitters só transparente, mas não gente, ele é meio furta cor mesmo, então assim, ficou um escândalo de lindo, e eu fiz essa esmaltação por conta de, a minha cliente ela vai pra praia, então ela pediu uma cor escura, que tipo assim, não amarelasse lá, é porque vocês sabem, é ir pra praia de branquinho amarelo, eu não sei o que acontece mais amarelo né, então eu passei essa cor na mão dela, e ela adorou, e ela quis passar no pé também, então eu passei, e sinceramente, gente, eu gostei, ficou muito bonito esse glitter, eu vou aproximar ainda pra vocês verem melhor, é, tô apaixonada nele, eu tô fazendo várias misturinhas com ele, então tem um vídeo aqui que eu mostrei, só vocês voltarem um videozinho anterior desse né, que vocês vão ver o esmalte no clarinho, então eu achei que no escuro, ele apareceu mais né, e eu gostei demais dele, nossa vida, ficou muito lindo mesmo, e daí, eu venho fazendo a limpeza com o removedor da 5 Lutex, eu passei aqui o extra brilho, porque sempre eu finalizo com o extra brilho, tá meninas, então assim, pode ser qualquer cor de esmaltação, seja brilhosa ou seja fosca, o esmalte né, eu tô passando o extra brilho, porque pras minhas clientes, o extra brilho, ele além de não manchar, ele não estraga a coloração do esmalte, e a esmaltação branquinha, ele mantém a cor branquinha, não amarela, então eu gosto muito de usar, eu uso o da Lovit, que ele seca em 60 segundos, e pra mim, sem sombra de dúvida, é o melhor extra brilho que eu usei até hoje, também tem o da Nath, da coleção da Fabi, gente, que ele é muito perfeito também, ele é ótimo, e ele é bem mais em conta, que esse da Lovit, seca super rápido também, e aí eu uso desses dois, é, tipo, e olha como que ficou maravilhoso essa cor, gente, com esse brilhinho, eu gostei muito dele, vou fazer muitas misturinhas pra vocês, mas olha como ficou bonito no marrom, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram da cor de hoje. E aí O que é isso?